Vila e Mexe Quando falo com as pessoas no interfone Invento sempre uma desculpa pra dizer Até mesmo com os amigos mais chegados Eu não comento nada sobre o nosso amor Pra todo mundo eu peço, bico calado Pra não dizer que nós estamos separados Até segredo eu já pedi pro delador Quando vem alguém nos visitar Eu invento uma desculpa outra vez Digo apenas que você foi viajar E só vai voltar daqui um mês Eu às vezes, por incrível que pareça Pra não ter que inventar mais uma história Se eu estiver com umas e outras na cabeça Eu nem abro a porta nessa hora Sem você eu sou uma causa perdida Nada faz sentido, é solidão Volte pra casa, vem salvar a minha vida E dê a chance ao menos de pedir perdão Quando vem alguém nos visitar Eu invento uma desculpa outra vez Eu invento uma desculpa outra vez Digo apenas que você foi viajar E só vai voltar daqui um mês Eu às vezes, por incrível que pareça Pra não ter que inventar mais uma história